PZ e PX no material anisotrópico. Isso é possível. Basta que eu, fazendo isso, eu distorço a distribuição de elétrons ou de centros de carga na outra direção. Eu produzi um efeito em outra direção. Então, o material anisotrópico tem esse comportamento. Você pode ter efeito em outras direções. Então, a relação entre P e E, apesar de ser no meio LHA, que a gente está somando aqui, né? Vou preparar aí. Algum lugar aqui, né? Deixa eu falar por baixo. Aqui em cima. No meio Línea Homogênea Anisotrópico, né, quer dizer que a relação não pode ser uma relação escalar entre P e E. Antes eu tinha PI no LHI, né? Eu tinha PI igual a Y0 que é EI, né? Em qualquer direção. Isso independente da direção. Agora eu não posso mais fazer isso, né? Agora a relação é mais geral, certo? A relação tem que ser na direção X, né? Eu tenho uma relação com Y0 na frente. O material continua sendo linear, tá certo? Então, os coeficientes são coeficientes lineares em E. Então, você tem aí um parâmetro, né, da susceptibilidade associado à aplicação do campo na direção X, chamado de QXX, né? Se eu aplicar na direção Y e posso induzir na direção X, então tem que ter outro coeficiente que XY. E se eu aplicar na direção Z, eu posso induzir na direção X. Se eu aplicar na direção arbitrária, né, eu tenho essa resposta aí, tá? Então, isso se repete para as outras direções. Ou seja, em geral, o que a gente obtém é PX, PY e PZ. Se eu botar aqui Y, né, aqui vai ser YX, YY, YZ, né? Se eu botar Z aqui, vai ser ZX, ZY, ZZ, né? Então, a gente obtém agora uma relação linear, uma função de três... Imagine a X e a YZ como sendo três variáveis, né? Então, P é uma função de três variáveis, a X e a YZ. Em geral, a relação que a gente tem é qual, né? Uma matriz coluna, P, dada por Y0. Uma matriz três por três, certo? Vou chamar de Q, vou botar o tiozinho aqui. E uma matriz coluna, que é o campo elétrico, né? P é quem? É o vetor coluna, a matriz coluna, de componentes PX, PY, PZ. É... também, né? E que é chamado tensor susceptibilidade. Que é uma matriz três por três, né? Essencialmente. Então, a única modificação que nós temos... A relação é muito parecida com a relação de um meio LHI, mas só que o que que é um escalar passou a ser uma matriz. Né? Três por três elementos são algo assim, né? Em geral, é possível colocar o nosso sistema de referência orientado em muitas situações, certo? Dependendo, ou seja, para cada caso é um caso, né? De forma que essa matriz seja diagonal, certo? Então, depende da orientação dos sistemas coordenados em relação aos eixos... Em geral, essa matriz tem natureza cristalina, né? Em relação aos eixos cristalinos, né? Estou simpulizando. É possível mostrar também que esses números... Que esses números aqui são iguais. No meio convencional, sem perdas, né? Esses elementos fora da diagonal são iguais, certo? Não vai elaborar muito isso, não. Mas é uma propriedade importante, né? Ou seja, você tem só esses parâmetros aqui para determinar, na realidade. material, né? Porque os outros são obtidos desses, certo? Então, essa é a tensão de susceptibilidade. Então, a relação só muda, essencialmente, de escalar... Constituição escalar para uma matriz, né? Mas, essencialmente, a natureza matematicamente é a mesma, né? E a relação constitutiva passa a ser agora o quê, né? D é igual a Y0E mais P, né? E transformando da forma matricial... Isso aqui seria a matriz coluna D... Y0E mais a matriz coluna P, que por sua vez é Y0, que é, vezes E, né? Eu boto aqui a matriz identidade 3x3 em evidência, né? Posso multiplicar E por identidade sem antena nada. Então, eu obtenho aqui que a matriz D, ou seja, o vetor D, é Y0. Então, está aqui I3, tá? Que é a identidade 3x3, certo? Matriz identidade 3x3... E aí nós temos, então, uma matriz permissividade elétrica, o tensor permissividade elétrica, né? Epsilon... Esse é o 1, né? 3x3 é isso aqui. 1, 3x3 é uma matriz que tem 1 na... Ou seja, a modificação que sai do escalar é 1 mais Q escalar, agora é identidade 3x3 mais Q matriz, né? Então, você tem uma matriz, sabe? Então, dá por isso que caracteriza o material. Então, a relação constitutiva, que é mais geral, reduz-se a essa aqui, sabe? Então, essa é a característica de um meio linear, homogêneo e anisoprópico, né? Então, não homogeneidade seria simplesmente o fato de você isso aqui depender das coordenadas, né? Eu poderia tirar essa... Se eu quiser saber se isso é meio não homogêneo e anisoprópico, simplesmente alguns coeficientes desses dependerem das coordenadas. você tem... Y é uma função, além de ser matriz, também é função das coordenadas. Você tem... Quando você tem não homogeneidade, né? Finalmente, você tem algumas materiais interessantes, certo? Então, a gente entendeu bem, né? Isotropia na isotropia e linearidade, né? Vamos só falar agora sobre não linearidade, certo? Situações em que o meio é não linear. Vamos... Só por simplicidade de imaginar que o meio seja isotrópico, tá? Para não complicar demais, certo? Mais qualitativa a análise aqui, né? Meio não linear são aqueles meios fictícios de alguns exemplos que a gente fez anteriormente, né? Uma placa já polarizada, certo? Só o meio não linear tem essa propriedade de você ter polarização sem um campo externo. Porque no meio linear, se E vai para zero, né? Só lembrando, né? No meio linear... A curva é linear, né? Se E é nulo, a polarização do material também é nula, certo? Então, naqueles exemplos que ele falou, uma placa polarizada, ou seja, P diferente de zero, sem campo aplicado. Então, a gente tem essa condição aqui, ó... P não nulo com E é igual a zero. Não poderia ser uma linear. Então, existem alguns meios, os eletretos, por exemplo, né? São materiais que têm essa propriedade, ou seja, materiais ferroelétricos. Em que ele é constituído de polos permanentes, né? Só simbolicamente descrevendo assim. Esses dipolos podem estar inicialmente orientados de forma aleatória. Daí você pega um campo. E a tendência, né? É você orientar esses dipolos. Então, a condição inicial, por exemplo, né? Polarização nula, a campo nulo, certo? Você vai e pega um campo, daí orienta os dipolos, certo? Então, polarização não nula, a campo não nulo. Observe que a separação de cargas é um palanço que já existe, devido à própria configuração eletrônica dos dipolos, certo? Essa separação existe independente do campo aplicado. Então, você tem dipolos permanentes. O efeito do campo foi só orientar os dipolos.